Bande Cidade está de volta. Para falar do esporte, o Chapecoense é a campeã do Campeonato Catarinense 2020. Em uma competição marcada pela pandemia de coronavírus, mais uma vez o time do Oeste venceu o Brusque e ergueu a taça pela sétima vez na história. Como venceu o primeiro confronto por 2 a 0 no Oeste do Estado, a Chape podia perder até por um gol de diferença. No primeiro tempo, os dois times buscaram mexer o placar, mas nada aconteceu. Já a segunda etapa começou mais forte. Com menos de 2 minutos, Paulinho Mocellin recebeu na área de Anselmo Ramon e, sozinho, isolou. William Oliveira arriscou um chute forte de longe. Na jogada seguinte, foi a vez do Brusque arriscar, mas João Ricardo defendeu. E um minuto depois, aos 24 do segundo tempo, o gol saiu. Uma jogada que começou e terminou com Anselmo Ramon. O camisa 9 recebeu o lançamento, passou para Paulinho Mocellin, que lançou para Aylan e errou o chute. E na sobra, Anselmo Ramon mandou para o fundo das redes. O Brusque quase empatou aos 38, nessa saída errada da Chape, mas o goleiro João Ricardo salvou em cima da linha. E o placar final ficou assim. Brusque 0, Chapecoense 1. E após 9 meses do início do campeonato catarinense, a Chape conquistou o heptacampeonato estadual. Parabéns a Chapecoense. E agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Havaí foi derrotado pela Ponte Preta. Com o resultado, o time catarinense estacionou no meio da tabela da competição. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo. Moisés tentou roubar a bola de Pedro Castro dentro da área e foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti. João Paulo, ex-jogador do Havaí e vice-artilheiro da Série B, bateu no canto esquerdo do goleiro Lucas Frigieri, que foi para o lado direito. Final na ressacada, Havaí 0, Ponte Preta 1. Com o resultado, o Havaí é o 12º colocado da competição, com 9 pontos. A líder é a Ponte Preta, com 17 pontos somados. Na Série C, o Criciúma ficou no empate com o Mituano pela sexta rodada. O time catarinense ainda não perdeu na competição. Os donos da casa abriram o placar com Bruno Mota, que aproveitou o contra-ataque. Mas 4 minutos depois, aos 21 minutos, o árbitro marcou o pênalti de Pacheco Inhandro. O goleiro do Tigre, Agenor, cobrou e deixou tudo igual no estádio Novelli Júnior. No segundo tempo, o Ituano voltou o melhor e Pacheco colocou mais uma vez os mandantes em vantagem. A bola ainda bateu na trave antes de entrar para o gol. Já no fim da partida, o Léo Ceará marcou de cabeça para o Tigre e empatou mais uma vez. Final de jogo, o Ituano 2, Criciúma 2. O Tigre segue invicto na Série C. Foi um jogo equilibrado, ambas equipes buscando, tentando, tentando criar chances. De novo, nós não tivemos uma chance clara assim com o Michel, assim, para finalizar. Mas achei que o jogo foi equilibrado e é o que vai ser a Série C. Mudando de assunto, estão proibidos os testes em animais para a produção de cosméticos em Santa Catarina. A determinação é de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado João Amindo Progressistas, que proíbe a utilização de animais para testes de produtos da linha de cosméticos, perfumes e higiene pessoal em Santa Catarina. Isso é um avanço e foi um projeto que conversou com diversas entidades de proteção e defesa dos animais. A gente espera agora que o governo do estado, além de sancionar, regulamente esse projeto, que prevê penalidades para os estabelecimentos que não cumprirem essa determinação. É um ganho não só para os defensores dos animais, mas para todo o estado de Santa Catarina. O texto aprovado na quarta-feira, dia 9 de setembro, exclui desta proibição a realização de testes em animais para a produção e desenvolvimento de medicamentos. Esta prática já é proibida em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná. A intenção é proteger os animais de maus tratos e sofrimentos e estimular a utilização de métodos alternativos nos testes e experimentos destes produtos. A multa prevista para os estabelecimentos de pesquisa e para os profissionais que descumprirem a lei pode chegar a 10 mil reais por animal utilizado nas experiências. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Carlos Moisés da Silva antes de virar lei. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Fique ligado. Encerramos a edição de hoje com imagens ao vivo de Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Neste momento.